Aliens agora tem em mente que este jogo é apenas vagamente baseado nos filmes. Os puristas sem dúvida ficarão furiosos quando virem a Ripley tem cabelo louro, que é muito dos alienígenas agora são rosas e alguns estágios a zumbis que atacam e jogam explosivos. Eu com certeza não me lembro disso nos filmes. Sim, muitas liberdades são tomadas, mas os alienígenas são bem representados e isso é tudo que importa. A exposição da história é fraca aqui com apenas alguns momentos dedicados a qualquer tipo de desenvolvimento. Aliens não é o seu típico jogo de correr e atirar, enquanto você gasta a maior parte do seu tempo atirando ou explodindo alienígenas. Em vez de se mover apenas para a esquerda ou para a direita, você pode se mover em todas as direções. Isso dá um ar de liberdade ao jogo, parecendo um beaten up. Você guia a Ripley através de uma série de ambientes diferentes e a ação não irá parar quando os inimigos se aproximarem. A jogabilidade é bastante básica, mas nos dias de hoje é um verdadeiro conforto para experimentar. Ripley está armada com seu rifle automático por padrão. Você tem munição ilimitada para esta arma e segurar, o botão de ataque fará com que ela atire sem parar. Dentro de cada estágio, há power-ups que lhe darão novas armas. Estes incluem tiros de três vias, mísseis e etc. O lança-chamas aqui é de longe o mais divertido de usar. Você também encontrará sub-armas, como bombas, e elas são usadas de maneira um pouco diferente. O interessante é que você tem dois tipos diferentes de ataque. O ataque por padrão, como um tiro mais baixo, aonde Ripley se abaixa. O último e útil para pequenos inimigos que você não pode acertar, mas também é útil para evitar alguns ataques, os ambientes são agradáveis e variados. Coisas como riscos ambientais ajudam a manter as coisas frescas. Você também tem vários caminhos em um estádio e em algumas áreas, aonde você pode optar por andar por cima ou por baixo. Estes apresentam uma variedade de perigos diferentes ao jogador. Há uma boa quantidade de variedade na jogabilidade. Em algumas áreas, os alienígenas se aproximam fora da tela e não serão imediatamente visíveis. Nessas seções do jogo, você tem um radar na parte superior da tela, indicando os inimigos que chegam. No início, isso não ajudará muito, mas à medida que a dificuldade aumenta, o radar é bastante útil. No final de cada estágio, você também embarca em um transporte, que os inimigos aparecerão e Ripley explode os inimigos contra os obstáculos com sua arma. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! A Konami não foi desleixada quando se trata de gráficos em seus jogos de fliperama desta época. Aliens continua a tradição. Os sprites, efeitos de escala. Cores parecem incríveis. As animações são altamente detalhadas, e este claramente é um jogo que não poderia ser replicado em nenhum dos consoles domésticos da época do seu lançamento. O único problema real com os visuais, como eu mencionei anteriormente, são os designs inconsistentes. Alguns dos alienígenas são rosa, nenhum dos outros combina com os filmes. Mas, você também tem uma Ripley loura. Acho que eles não conseguiriam garantir a semelhança. A música é surpreendentemente boa. Novamente, esta é uma área onde o jogo está claro que nenhum console doméstico poderia ser feito justiça. As faixas são cativantes, saltitantes e todas altamente memoráveis. Além disso, elas se encaixam perfeitamente na franquia Aliens. Sempre há baixas expectativas quando se trata de jogo licenciado. Isso também é verdade para os jogos de arcade, que nunca foram portados para nenhum outro lugar. Aliens absolutamente me surpreendeu. A Konami não estava de brincadeira quando se tratava de Running Guns. A expectativa de um beat'em up realmente ajuda o jogo a ter algo especial. A quantidade de variedades é absolutamente perfeita. E todos os cenários do jogo são divertidos e memoráveis. Eu não me importo com as inconsistências da franquia. Quando eles se desenvolveram este jogo tão incrível, Aliens merece ser portado para um hardware moderno. Música Música